Estou aqui de volta para trazer mais uma novidade top e hoje eu vou falar desse mid-range da Opera Lançamento Signature 40.3, médiozinho de 3 polegadas. Esse produto foi desenvolvido especialmente para a galera que gosta de médios mais presentes, inclusive a utilização recomendada pela própria Opera é junto com o kit Duas Vias, o OP90. Mas qual a diferença então de utilizar ou não utilizar um componente a mais no meu sistema? Quando eu utilizo ele em conjunto com o Mini Twitter, por exemplo, na coluna do carro, a gente ganha mais expressividade nas regiões médias, dando mais peso, dando mais agressividade na voz e em alguns instrumentos também. Você também pode utilizar ele em caixas 3 vias, como bookshelves em seu computador ou na sua sala, com certeza você vai ter um ganho significativo na qualidade do seu áudio. Agora eu quero saber o que você achou desse lançamento, desse produtinho novo, o Signature 40.3, mid-bass de 3 polegadas. Comenta aí pra mim. Obrigado.